Salmo 55, versículo 22 O pedido de dispensa da leitura das atas, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das mesmas, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio Executivo. Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 99 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar junto aos Departamentos de Esporte e Cultura, no valor de R$ 123 mil, pela anulação de dotações. O senhor prefeito pede urgência na aprovação do referido projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Oficio Executivo. Encaminhando o projeto de lei número 100 de 2011, que cria em Aguaí o evento Cidadania Hoje e da Outras Providências. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes. Oficio Executivo. Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 101 de 2011, que concede abono aos servidores públicos municipais efetivos da administração direta. O senhor prefeito pede urgência na aprovação do referido projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 113 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Facina e outros. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria. Oficio Executivo. Enviando o balancete do mês de outubro de 2011. Coloco o referido balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Respondendo à moção de repúdio número 107 de 2011, de autoria do vereador Luiz Antônio Milaneis. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados, Ministério da Saúde. Informando a liberação de recursos financeiros. Coloco o referido dos comunicados à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio. Câmara Municipal de Pirassununga. Caminhando moção de apoio ao projeto de lei número 267 de 2011, de autoria da deputada federal Maria Aparecido Borghetti, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao apoio solicitado, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, e essa presidência vai providenciar o ofício de apoio. Pareceres, números 187 e 188 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 96 de 2011, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 20.000,00. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, números 189 e 190 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 97 de 2011, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a otorgar concessão onerosa para exploração de serviços de divertimento público, denominado Pedalinhos, a serem prestados no Parque Interlagos e da Outras Providências. Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 191 e 192 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 98 de 2011, que autoriza a otorga de concessão onerosa de uso para exploração de bar do estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha. Anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 134 de 2011, vereador Cezinho e demais vereadores. A jovem Damares Pinheiro de Souza, pela conquista do concurso Misa Guaí 2011, como segunda princesa. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 135 de 2011, vereador Cezinho e demais vereadores. A jovem Jéssica Piovan, pela conquista do concurso Misa Guaí 2011, como terceira princesa. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 115 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicita o razão da rádio interativa de Aguaí. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 116 de 2011, vereador Alberto Facino e outros, solicita informações sobre aquisição de centrais de alarmes e monitorados. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 117 de 2011, vereador Alberto Facino e outros, solicita informações sobre cancelamento de edital de elicitação da construção do teatro municipal. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 797 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, solicita concessão de cesta de Natal aos funcionários públicos municipais. Indicação número 798 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, solicita reajuste salarial dos funcionários públicos municipais. Indicação número 799 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita envio de projeto de lei de doação de terrenos da municipalidade que se encontra em regime de comodato às empresas instaladas no Distrito Industrial I, no período acima de 10 anos. Indicação número 800 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita intercessão junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando completar o número de efetivos de policial para o município de Aguaí. Indicação número 801 de 2011, vereador José Lácio Pereira de Oliveira, reforma e limpeza da Praça Mário Bene. Indicação número 802 de 2011, vereador José Lácio Pereira de Oliveira, reforma e pintura do prédio que abriga a Casa da Cultura. Indicação número 803 de 2011. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida na íntegra a indicação 803 e 806. Pois não, vereador. O pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanês para que seja feita a leitura na íntegra das indicações número 803 de 2011 e 806 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 803 de 2011, assunto, providências visando a colocação de pessoas para realizar nos finais de semana barrições e limpeza no pátio do CEA Zinha. Senhor presidente, considerando que esse vereador que subscreve estava caminhando no período da manhã do dia 14 de 11 de 2011, quando começou a chover e de imediato várias pessoas que também estavam caminhando foram para o CEA Zinha. Considerando que nesta semana do feriadão, achou que não foi varrido e nem tão pouco tirado o lixo do CEA Zinha. Considerando que tinha mais de 10 sacos de lixo, bem como um monte de bagaços de canas de açúcar na calçada. Considerando que esse vereador ficou naquele local no horário das 7 horas da manhã até as 10 horas e não havia nenhuma pessoa fazendo a devida limpeza. Indica o senhor prefeito municipal que providências nos finais de semana a colocação de pelo menos duas pessoas para realizar invariações e limpeza no CEA Zinha, Bem como comunicar a pessoa que moe a cana de açúcar para que deposite o bagaço na mesma dentro do recipiente. Sala de Sessões, vereador João Silva, 17 de novembro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 804 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita o recaveamento do asfalto da pista que se encontra localizado no interior do Parque Interlagos. Indicação número 805 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita repasse da estrada vicinal Aguaí-Leme. Indicação número 806 de 2011. Assunto. Solicita compra de ônibus, realização de concurso público, descanso mensal para motoristas, visando solucionar o pagamento de horas extras realizadas pelos motoristas da Prefeitura. Sr. Presidente, consideramos que os vereadores que compõem essa Casa de Leis fizeram uma reunião com os motoristas na semana passada a respeito de pagamentos de horas extras, considerando que os motoristas têm muitas horas para receber e a municipalidade não pode pagar, considerando que, dessa maneira, não pode continuar, visto que são muitas horas extras realizadas pelos motoristas e a CLT, que regula o contrato de trabalho dos funcionários, determina que não pode ultrapassar as horas permitidas por lei, ficando o funcionário prejudicado. Indico ao Sr. Prefeito Municipal algumas sugestões. Primeiro, compra de 10 ônibus novos, pois, dessa maneira, a administração poderá ter alguns motoristas para cumprir outros períodos. Segundo, realização de concurso público para admissão de mais motoristas, visando dar folga para os outros. Terceiro, adquirindo mais ônibus, a municipalidade disponibilizará menos funcionários, concedendo, dessa forma, descanso mensal quando o funcionário atingir 30 dias trabalhados, fora suas férias regulamentares, que já é de direito. Quatro, esse descanso mensal terá que ser programado com o chefe do setor, para não prejudicar o outro companheiro motorista. Cinco, terá que ter no mínimo de motorista de plantão na garagem, para que for o caso, ou alguém ficar doente ou não puder ir trabalhar. Seis, essas medidas poderão amenizar o problema dos funcionários, da Prefeitura e dos pais de alunos. Sala, sessão de vereador João Silva, 17 de novembro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 807 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Criação do Departamento Municipal de Habitação e regularização fundiária e do Conselho Municipal de Habitação e indicação 808 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Criação de zonas especiais de interesse social, ZEIS, no município de Aguaí. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta durante o expediente, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu queria só comentar aqui, a respeito das minhas indicações, e dar algumas informações. Eu fiz uma indicação aqui que solicita a concessão de cesta de Natal aos funcionários públicos municipais. Como o prefeito mandou um projeto de lei que vem em regime de urgência, que provavelmente será votado na semana que vem, que dá uma concessão de R$ 200,00 como abono, eu acho que um ou outro substitui, está bem encaminhado nesse sentido. Outra indicação que eu fiz, é solicita o reajuste salarial dos funcionários públicos municipais. Essa indicação, ela na íntegra, fala para a gente estar indicando aqui, que para janeiro, que já está logo aí, já no comecinho do ano que vem, o prefeito já pensar no reajuste salarial, para não acontecer igual aconteceu esse ano, que os funcionários ficaram sem o reajuste. E a data base do aumento dos funcionários é janeiro. Então a gente já está pedindo aí, já está cobrando do prefeito, para que já comece a pensar em janeiro já o aumento desses funcionários, para que não fique prejudicado igual ficou esse ano. Outra indicação que foi feita entre eu e o vereador Serginho, solicita o envio de projeto de lei, a doação de terrenos da municipalidade, que está em regime de incomodado, das empresas instaladas no Distrito Industrial 1, acima de 10 anos. Essa indicação aqui, a gente já vem conversando há bastante tempo com o executivo, no sentido que as empresas que estão lá no Distrito Industrial 1, há mais de 10 anos, estão precisando dessa posse, desse terreno, para que ela possa alavancar ainda mais seus negócios. Exemplo, uma empresa que está lá há bastante tempo, uma empresa grande, ela quer comprar uma máquina, no valor aproximadamente de 3, 4 milhões, junto ao BNDES. E se ela não tem esse terreno, e a posse desse terreno, ela não consegue comprar essa máquina junto ao BNDES. Então há uma máquina aí com valor alto, que vai gerar aí muito mais emprego, bom nessa máquina aí para trabalhar, vai gerar muito mais emprego aí para o pessoal. Além de outras empresas, a gente já está conversando lá também, ela pode arrecadar aí capital de giro, a outra quer comprar outra máquina. Então aí, essas empresas aí vão beneficiar bastante com essa criação desse projeto, com essa doação desses terrenos. E eu já fiquei sabendo, já andei conversando aí com o pessoal da CDI, inclusive o vereador Zé Lázaro faz parte, já foi aprovado pela comissão, pela CDI, já foi tudo liberado, agora a gente não sabe qual motivo ainda que está demorando para vir esse projeto de lei aqui para casa, para a gente poder votar isso aí logo. Conversei agora há pouco com o presidente, o presidente vai tomar a liberdade de conversar com ele aí, vai tomar providência disso, vai ver o que está acontecendo lá, porque está demorando para vir esse projeto aí para a Câmara. A outra indicação, também foi feita entre eu e o vereador Serginho, solicita a intercessão junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando comprovetar o número efetivo de policial militar para o município de Aguaí. A gente em contato com a Polícia Militar, a gente conversando aí com eles, eles estão com um déficit hoje de mais ou menos sete policiais. Um aposentou, o outro foi promovido, esses dias eu ainda fiz uma moção de congratulação ao policial Moreira pela aposentadoria. Então, hoje Aguaí tem um déficit aí de sete policiais, sem contar os que entram de férias, os que estão afastados por doença, então a gente tem um número bem reduzido de policiais militares aí na nossa cidade. A gente está pedindo aí a indicação para o prefeito interceder junto à Secretaria de Segurança Pública para que venha policial aí para a nossa cidade. No mais é só, boa noite a todos. Mais algum vereador deseja falar durante o expediente? Passaremos a ordem do dia. Vou solicitar para o senhor secretário que leia os assuntos relacionados à ordem do dia. Ordem do dia, projeto de lei número 96 de 2011. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 20.000. Projeto de lei número 96 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Landiva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer aqui ao vereador Pedro Biaso Filho e ao deputado Baleia Rossi por uma emenda de R$ 30.000 para a compra de equipamento para a melhoria da vida dos residentes do asilo. Que não veio o dinheiro ainda, mas já fui convidado pela DRADES e São João do Boa Vista a levar a documentação e os orçamentos para que esse dinheiro, provavelmente, no começo do ano, deve estar chegando. E também gostaria de agradecer ao vereador Luiz Antônio Milianês e à deputada Rita Passo, que também assinou um projeto doando R$ 50.000 para a troca de pisos do asilo. Eu quero informar que já fui chamado a DRADES e São João do Boa Vista para levar a documentação necessária. E que provavelmente, segundo o que eu fui informado, provavelmente o ano que vem estará vindo isso daí para beneficiar os idosos. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado e que Deus lhe pague. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Como não existe oradores, antes de encerrar, na última sessão, eu comentei que eu e o vereador Cezinha iríamos junto à promotoria para interceder com relação à retirada dos ônibus do Grupo Santa Cruz. Houve uma decisão da diretoria do Grupo Santa Cruz e tiraram os ônibus que entram aqui no município nas quartas e nas quintas-feiras, às seis horas da manhã. Temos aí reclamações de munícipes que fazem uso dessa linha aí. E, em atenção a esses pedidos, eu compareci na promotoria e foi feito um requerimento do vereador Cezinha para o prefeito. O prefeito mandou um ofício também para a diretoria do Grupo Santa Cruz nominado para o doutor Francisco Carlos Mazon, que é quem decide lá com relação a esse assunto. Em contato hoje com o Grupo Santa Cruz também, eu consegui uma informação que quem cuida desse assunto, dessa rota aqui do município de Aguaí, é uma pessoa que se chama Paulo Gomes. Tentei fazer contato com ele hoje à tarde e não consegui, deixei agendado para amanhã. Então, eu prefiro eliminar todas as tentativas possíveis, primeiro, de resolver isso sem precisar de promotoria, até porque o promotor pediu 30 dias, esses 30 dias estão, 30 dias a partir da notificação que foi feita lá para o presidente do Grupo Santa Cruz, para o diretor, e 30 dias está dando a data de hoje, foi feito no dia 21 do 10, hoje é 21 do 11. Então, amanhã, se porventura a gente não tiver alguma notícia com relação a isso, aí sim a gente vai pedir auxílio para a promotoria para ver o que juridicamente e judicialmente é possível fazer de forma a trazer, a retornar essa prestação de serviço aí para as pessoas que estão fazendo falta. Um comentário também sobre esse assunto que o vereador Tiago Maia falou, importante, com relação a essa defasagem no quadro de funcionários da Polícia Militar. Repito, eu acho que é unânime aqui por parte dos vereadores elogiar o trabalho que a Guarda Municipal vem desempenhando no município, graças a Deus que nós temos a Guarda Municipal para parar essas arestas aí, dessa deficiência que existe no quadro da Polícia Militar, que óbvio que é uma coisa que precisa também de força política para parar essa aresta. Tenho certeza aí que o prefeito, a exemplo de outras vezes, a partir do momento que tiver o conhecimento desse assunto vai envidar esforço. Parece que são sete policiais que estão em defasagem, e dá a boa notícia também que se Deus quiser até o final do ano a Guarda Municipal vai estar armada, prestando cada vez mais melhorias no aspecto da segurança. E mais uma vez parabenizar a Guarda Municipal pelo belo trabalho que vem desempenhando aí no município. nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, encerro a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão. para a próxima sessão. Obrigado. 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 Obrigado.